Carlos Nejar, Livro do Sol, trecho 1 As coisas existem além delas, não padecem, nem sofrem, mas existem, e projetam a sombra nas janelas. Penetrar a substância que as anima, como a noite as embala no seu ventre, como a noite as concentra e precipita. Não tem asas nem plumas, só silêncio, sonoro como as algas, só silêncio de astros na caverna. As coisas nos prendem junto a elas, nos contemplam, nos amam, mas nos prendem, e ficamos calados na morada, vendo as coisas pensarem no que somos.